A mais recente pesquisa divulgada pela Fundação Perseu Abramo, Percepções e Valores Políticos da Periferia de São Paulo, trouxe como um dos principais resultados o fato de que valores liberais estão presentes no imaginário da população periférica. No entanto, os resultados também apontam a presença de ideais ligados a visões coletivistas e socializantes, demonstrando que as opiniões são complexas e passam longe das polarizações simplistas presentes no debate político atual. Os principais valores identificados com o que podemos chamar de liberalismo popular, de acordo com a pesquisa, são a defesa do empreendedorismo, da eficiência de mercado, da competitividade, da meritocracia, entre outros. Na atual conjuntura política, tais valores exercem influência na formação das opiniões. A baixa qualidade dos serviços públicos, por exemplo, faz com que os entrevistados deem preferência aos serviços oferecidos pela iniciativa privada, como planos de saúde e educação particular. Com isso, os grandes inimigos para essa população passam a ser a má gestão pública, o Estado e os políticos, que, segundo essa população, gestionam de maneira ineficiente os recursos públicos oriundos dos altos impostos pagos. A cobrança por maior qualidade nos serviços e nas gestões, portanto, ficam latentes. A formulação sobre os temas políticos, no entanto, é feita no dia a dia de acordo com a agenda da grande imprensa. E as categorias utilizadas por militantes políticos ou pela academia, como esquerda e direita, coxinhas e mortadelas, não fazem nenhum sentido para os entrevistados. Isso faz com que a polarização política não tenha influência na visão de mundo dessas pessoas, que, de acordo com o tema abordado, podem emitir tanto opiniões progressistas como opiniões conservadoras. Outro aspecto importante apontado pela pesquisa é que, para os entrevistados, a família e a religião são fundamentais em suas vidas. Os resultados demonstraram que, no caso dos evangélicos neopentecostais, por exemplo, a alta proximidade entre a igreja e os fiéis é fundamental, contrariando visões que apontam para uma relação alienadora ou acrítica entre ambos. O peso dos valores liberais, no entanto, não substitui o reconhecimento da importância do papel do Estado. Segundo os entrevistados, a desigualdade social, por exemplo, deve ser combatida com políticas públicas para garantir que todos tenham as condições necessárias para ascender socialmente. A pesquisa também demonstra a valorização de direitos, como aposentadoria, férias e décimo terceiro, garantidos pela CLT, além do direito à saúde e educação de qualidade, garantidos na Constituição de 88. As tendências apontadas pela pesquisa demonstram, portanto, a necessidade de melhorarmos o diálogo com essa população, renovando o nosso discurso e o nosso projeto político de país. Legenda Adriana Zanotto